Pessoal, hoje eu vou mostrar onde eu tô, tá? No meio da fundiária, mas no meiozinho da fundiária. Olha aqui, ó. Vai pra cá, aquela subidinha ali, com certeza eu não vou conseguir, óbvio, né? Mas tô aqui pra tentar. E, olha aqui, olha lá, estradão, e que a gente gosta muito, nossa mata. Pra gente pensar, refletir, pensar na vida, né? Nas merdas que a gente faz, nas coisas certas que a gente faz. Gosto de ficar aqui, tá? Mas, não vou começar o vídeo aqui não, tá? Pausa, vamos pro começo do vídeo. E aí, pessoal, e a pauta do vídeo de hoje, a pauta principal do vídeo, nós vamos destrinchar uma frase que eu levo muito na cabeça, que é Começar a pedalar é fácil, o difícil é se manter pedalando. Essa frase serve pra várias coisas, pra vários esportes, né? Começar é fácil, mas se manter pedalando é difícil. Vou mostrar onde é que eu tô pra vocês, e quero dizer assim, cinco... Eu quero dividir esse vídeo em cinco aspectos importantes, que faz com que hoje eu pegue a bicicleta e passe a tarde toda pedalando. Deixo as pessoas em casa, deixo uma filha de 12 anos em casa, deixo alguns afazeres, deixo lá o conforto do meu sofá, deixo a tranquilidade de ficar assistindo alguma coisa. Hoje eu não trabalho, tá? Diga-se de passagem, que no trabalho eu não faria isso, trabalho é principal. O que me motiva a pedalar? Beleza? Cinco? Dividi em cinco. Cinco reflexões, vem comigo. Vou mostrar onde é que eu tô primeiro, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui sobe, é aqui que eu vou subir, né? Começa a trilha do Man aqui, bastante erosão, bem fechadinho, não passa carro. Acho que nem moto tá passando mais aqui, eu vou passar aqui e ir embora. E aqui é a trilha que o Polaco abriu, uma trilha que passa motos aqui, vai nessa mata. Eu já passei aqui a noite nessa trilha. E daqui de onde eu vim. Então só localizando vocês, lá é a Pata da Onça, região de mata ali, bem legal. E será que tem onça aqui? Muita gente pergunta se eu não tenho medo de parar aqui nessas bordas, né? De mata e tudo mais, o Abiscuatro tá ali. Pessoal, eu medo, medo não. Ou comento com vocês, faço um vídeo. Mas nessas bordas aqui, nessa região aqui que a gente tá, exatamente aqui, aqui a gente tem a Cobra Pico de Jaca. Então, bem nessa trilha aqui, a gente já viu, né? Eu vi uma e outras pessoas já viram outras Pico de Jaca, que é uma região de Pico de Jaca. Elas são grandes e brabas. Bem, pessoal, sempre quando eu saio pra pedalar, eu... E a gente tá num estado de espírito X, né? Ou mais eufórico, ou mais esfórico, né? Depende do humor, depende do que aconteceu, depende do que vai acontecer. E... E aí eu já penso num lugar que eu quero ir. Então eu já imagino aquele lugar que eu gostaria de passar e que tá conectado com a minha vontade, né? De estar lá e com o estado de espírito. E aí eu escolhi hoje a trilha do Man. É um local muito legal, ó. Bem isoladinho, bem estreitinho a trilha. Ela não passa ali mais carro. E é bem legal, é uma fundiária. E essa foi a minha fundiária de hoje pro estado de espírito que eu me sinto. um pouco melancólico, é... mais valorativo. Né? Eu me sinto hoje valorativo, dando valor às coisas. Ah... Eu fui lavar o óculos, é... Lavei ele direitinho, olhei pra ele, falei, nossa, eu tenho óculos, né? Olhei a bicicleta, lubrifiquei, enchi os pneus e... senti a materialidade da bicicleta. Ela como coisa. Falei, porra, é minha. Tá aí, ó. Vou pedalar. E aí me passou pela cabeça assim, poxa, eu... Parece que eu tava fazendo as coisas automáticas, eu tava sonhando. Agora eu tô acordado. Tô vendo. Sapão ali. Agora eu tô sentindo. Poxa, ó, pedalo. Legal, cara. Pedalo 50km. Falar pra todo mundo que eu pedalo. Sabe? Esse tipo de coisa. Legal. É aquela autoestima que dá na gente. E fazia tempo que eu sentia isso. Né? É... Então, hoje o local é esse. Eu acho que... O primeiro ponto é escolher um lugar que você quer estar. Né? Na minha cidade, como na sua, deve ter vários locais que você... que você... gosta de estar, né? Que você já pedalou e já mapeou. Ou... que você ainda não pedalou, mas mapeou e fala quero vir aqui de bicicleta. Então, eu acho que é legal. Então, querer estar em algum lugar fora daquele... daquela rotina que você pode ir de bicicleta é uma coisa que me motiva e que me mantém pedalando. bora lá. Daqui a pouco eu chego. Ó, isso aqui já podia dar o nome turístico, né? Como eu disse lá que a gente é turista no nosso próprio lugar, né? Quando a gente pedala... Olha aqui, ó. Passou um pano nessa visão aí, ó. Uma área alagada, né? Que ficou alagada aí dentro da mata. Fica chuva agora, né? Meio pântano. Muito doido, né? Água Coca-Cola. Material de decomposição. Muito legal. Pessoal, o segundo ponto pra se manter pedalando e me mantém pedalando é mandar o dane-se pra velocidade, pra média, essas coisas. Que eu sempre falo no canal. Por quê? Porque isso é um atraso de vida pra gente que quer pedalar pra sempre. Então, hoje, por exemplo, eu tô... Deixa eu descer aqui rapidinho. Pedalando... Retornando os pedais, né? Pedalando por prazer. Então, a gente... Assim... Não vou me incomodar com... Com velocidade. Porque aí vai ser psicologicamente... Um hobbies. Né? Vai ser um hobbies. A pedalar. Porque o que vai acontecer? Você vai... É... Se pautar nisso. E seu rendimento vai ser menor. E aí você não vai dar conta. Né? Então... Ao invés de o prazer... Vai virar dor. E eu prefiro caduva do prazer. Bora, gente. Chegando no... Na cereja do... Do sundae. Cereja do bolo. Vamos virar aqui... Vamos virar aqui... A direita pro... Coman... Filho isolado e gostosa. Matinha fechada. Não passa. Carro... Puxa lá moto. Puxa lá moto. Virando a direita. Muito bom. Vontade de vir pra cá. Fazer algum tempo. Vamos ver aqui também é fresco. É uma trelinha que passa mais... Bike aqui... Do que... Não lembro da linha aqui, então... Erosão, tem tudo. E aqui bora. Aqui vai pra um ateliê bem legal. Também. É moçada. Retorno dos pedais. Fiz só um pedalzinho leve. E hoje um pedal um pouquinho mais pesado. E eu queria estar aqui. É uma necessidade minha de estar nesse local. Nessa fundiária. Que a gente chama de fundiária. E pra falar de um tema... Que tem muito a ver com... O fato de estar aqui. Que onde eu estou. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui. Eu estou... Na telha do Man. É um local que... Quase não passa... Não passa carro, né? Não passa e nem bicicleta. Passa pouca moto. Estão bem isolado de... Da cidade. E... E nesse isolamento eu queria estar hoje. Acabei de vir dali. Ali é a estrada. Vocês estão vendo aqui. Ela vem de lá. Tá? Fica bem estreitinha. Que ela vai afunilando mais pra cá. Né? Então eu acho legal esse afunilamento dessa estrada aqui. Aqui eu gosto de vir pra poder pensar. Pra poder acertar os ponteiros. Né? Ajustar tudinho. Ver tudinho. Ver essas coisas... As coisas que eu estou fazendo certo. As coisas que eu estou fazendo errado. Mas a pauta do vídeo de hoje é... Falar um pouquinho a respeito de... O que motiva a gente a se manter pedalando, né? Eu sempre digo que começar a pedalar é fácil. Mas se manter pedalando é bem difícil, né? A gente está aí pedalando já tem algum tempo. E todo ano é o ciclo de recomeço. Férias e recomeço. E o que que leva a gente a recomeçar, né? No meu caso, são cinco aspectos um pouco estranhos, talvez, né? Pra maioria. Mas são cinco aspectos que me fazem pegar essa bicicleta aqui. Pegar esse objeto mecânico. Que depende só da nossa força. Da nossa iniciativa. E encarar esses lugares aqui solitários, né? Esses locais aqui meio que sozinhos. E... Então é isso. Vamos discutir um pouquinho isso aí do vídeo. Bem, pessoal. Já vou comer a bolinha de caju. Que eu trouxe do Nordeste. Que eu gosto, hein? Hoje vai ser esse aqui. Trouxe duas. Bem, pessoal. Vou empurrando aqui. Que essa subida aqui tem uma inclinação lascada. E é cheia de pedra. Se eu meter força aqui pra tentar subir. Eu vou gastar minha energia toda de voltar. Você lembra que eu tô voltando agora, né? Nada de inventar moda. Aí o cara reclama porque... Ah! Esse esporte aqui... É muito... Sofrido. Pô, tem que dosar, né, mano? Se é um 3,4 que carrega 3 mil quilos, só que aí carrega 20. Mínimo que você tem que saber. Faz parte. Bora. Tá difícil pra subir até a pé. Imagina... Imagina... Pedalando. Pessoal, eu não vou falar de... De parte física de pedalar, porque... Pô, choveu no molhado, né? Todo mundo fala que pedalar é... É muito bom pro... Pro cardio, né? Pra tudo. Eu só te digo uma coisa. Eu faço o que você pode, tá? Tem muita gente que se mata aí, se arregaça todo aí. Tanto de falta de técnica pra descer. Depois... Tem que andar atrás dos caras que não aguentam. Aí depois aí tem que ficar macaciclismo aí. Isso, é aquilo, é não sei o quê. Vai onde você aguenta, filho. Não tô inventando muita moda, não. Eu sei exatamente... O que eu posso, o que eu aguento. Então... Então, às vezes, se eu fiz com cuidado, pra você não ter um... Um ataque aí, um problema. Né? Então vai com cuidado. Faça... Ó. Top aqui, ó. Tão vendo aí? Descer aqui... É muito bom, né, gente? Esses portinhos... Olha, arrumaram aqui, rapaz. Tá vendo? Que bom. Mas não vou também soltar aqui, não. Se eu caio de boca aí, ninguém me pega. Entendeu? Aqui é fundiária, gente. Fundiária é só você e Deus. Então... Cuidado, cuidado. Bora. Bora pegar um ventinho. Coisa boa. Boa. Mazarinha braba aqui, moçada. Essa arinha tá com a cara de paçocadinha. Tá nada. Tá sacaneando. Tá sacaneando com a gente. Bora. Tem, a trilha do meio ali foi. É aquilo. Né? Exatamente aquela ali. Uma coisa também que você vai... Você vai se acostumando a pedalar... Você vai melhorando também gradativamente... Tua confiança pra descer, né? Confiança pra passar em pedra. Tá melhorando aí a... Um pouco de conhecimento técnico... De calibragem do pneu, né? Coisa assim... Simples, mas que... Faz uma diferença, viu? É uma diferença boa. Não. Abertão de meu Deus. Tá aqui de bicicleta. Muito bom, muito bom. E aí, moçada? Vamos pedalando? Vem. Bora continuar aqui meu pedalzinho bem leve. Sem muita... Elipécia. Já tô sentindo... Os efeitos, cara. Já tô sentindo a euforia. Inacreditável. Quanto mais você sai de casa... Com a mínima pretensão... É aquela coisa... Não prometeu nada... E ofereceu tudo, né? Acho que essa que é a sacada. Muito bonita aqui os estradões. Acho que essa coisa do pedal é legal. Você... Sai de casa com a expectativa e... Ou nenhuma, né? Quando vê... Bem-vindo ao estradão de novo. Saída lá do... De onde eu tava... Da fundiária. Agora linha. Nada de tão especial. Eu esqueci da graninha. Pra tomar a coca, cara. Na verdade, eu comecei a pedalar... É... Um pouco. Porque eu queria reduzir a glicemia. Tinha andado 120 e tal. Pré-diabético. Aquela coisa toda. E aí... Eu sempre quando eu terminava um pedal... Eu tava... Propício a tomar aquela coquinha gelada. Mas... O tempo foi passando... E o ciclismo, ele... Zerou a minha glicemia. Ficou bom. Mas me deu folga. Eu fiquei folgado, ou seja... Comecei a tomar a coca direto. Então... Era um dos prazeres. Um dos meus prazeres. Era tomar aquela coquinha gelada. Putz. Era muito bom. Então, sabe. Eu não dei um 20 km. De muitas emoções. Cada pedal é um evento. Sem anamanha. Sem forçar. Só. Girando. Extraindo o máximo aí. Do que... Um pedalzinho gostoso. Não vai dar um... Sei lá quantos. Nem sei quantos caindo que dá isso aqui. Bora. É, pessoal. Chegando em casa. Bora conversar ali no final. Eu acho que o último motivo de pedalar é a chegada. Chegar em casa. A gente chega tanto fisicamente melhor. A gente acabou de queimar os excessos de nutrientes que a gente recebeu. Mas, além disso, eu acho que agradecer, agradecer por estar vivo, agradecer pela família, agradecer a Deus por tudo que a gente conquistou, por o mínimo que seja. Bem, eu acho que é isso, tá? Então, não parem de pedalar. Se mantenha pedalando. Os benefícios são gigantes. Se inscreva no canal. Compartilha o vídeo. Curte se você gostou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho